Música 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 2 segundos e 2 segundos. Na categoria, a guarda é 77. São 3 round de 2 minutos. O árbitro será Tabel Coraz. O árbitro será Tabel Coraz, Asiio Bras. O árbitro será信is anual, Amém. 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 Aplausos 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 maximos Aplausos 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 Vem, Gabi! Vem, Gabi! Vem, Gabi! Vem, Gabi! Vem, Gabi! Vem, Gabi! Vem! 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 Vamos sem mais acabar. Dá mais um tiro na casa de mim. Vamos, vamos! Terceiro e único, vamos! Luta é a porta! Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial Do vencedor deste combate Após três rounds de dois minutos, os juízes concorreram a vitória para a prescrição, o clima de vitória, Azul. ALEJ it spear сделá ALEJ it arrúte ALEJ, ALEJ Rite A CIDADE NO BRASIL